Quando eu ligar meu paredão, ela desce até o chão Bate com o bumbum no chão, bate com o bumbum no chão Bate com o bumbum no chão, friozinho na boca latinha na mão Bate com o bumbum no chão, friozinho na boca latinha na mão E tá rolando o baile das novinhas, muita caixa e elas pedindo a linha Quem tá solteiro vai começar a pegação, quando eu ligar meu paredão, ela desce até o chão Bate com o bumbum no chão, friozinho na boca latinha na mão Bate com o bumbum no chão Deu de um na boca latinha na mão Bate com o bumbum no chão Bate com o bumbum no chão Deu de um na boca latinha na mão Bate com o bumbum no chão Bate com o bumbum no chão Bate com o bumbum no chão Com uma voz do Paredão Hahaha Tiago Viola Bruno Cheguez, de Serena da Ate Vem que é bem limite E tá rolando o baile das novinhas Muita caixa e elas perdendo a linha Quem tá solteiro vai começar a pegação Quando eu ligar meu paredão ela desce até o chão Bate com o mundo no chão, bate com o mundo no chão Bate com o mundo no chão, dedinho na boca, latinha na mão Bate com o mundo no chão, dedinho na boca, latinha na mão Bate com o mundo no chão, dedinho na boca, latinha na mão Bate com o mundo no chão, como voz do paredão Fontadas 779-8837-5751 Quando eu ligar meu paredão ela desce até o chão Bate com o mundo no chão, bate com o mundo no chão E tá rolando o baile das novinhas Muita caixa e elas perdendo a linha Quem tá solteiro vai começar a pegação Quando eu ligar meu paredão ela desce até o chão Bate com o mundo no chão, bate com o mundo no chão Bate com o mundo no chão, dedinho na boca, latinha na mão Bate com o mundo no chão, dedinho na boca, latinha na mão Bate com o mundo no chão, dedinho na boca, latinha na mão Bate com o mundo no chão, com voz do paredão E tá rolando o baile das novinhas Muita caixa e elas perdendo a linha Quem tá solteiro vai começar a pegação Quando eu ligar meu paredão ela desce até o chão Bate com o mundo no chão, medinho na boca, latinha na mão Bate com o mundo no chão, medinho na boca, latinha na mão Com voz do paredão Muita caixa e elas perdendo a linha Pontas, 77, 9, 8, 8, 3, 7, 57, 51 Tiago Viola e os caras de saída Sarradinha junto com o Toma Toma Sarradinha junto com o Toma Bora ver quem pega mais 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 Bruno C.B.S. do Surima Norte A novinha tá querendo Se joga na tela Se joga na tela Misturei a sardinha junto com o toma Toma, sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Toma, sarra, toma, sarra, toma Bora ver quem pega mais, tá? Bora ver quem pega mais Bora ver quem pega mais Sim, sim A novinha tá querendo ar Dois papapá, tê-tê-tê-tê-tê Dois papapá, tê-tê-tê-tê Três papapá, ha 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 Vamos suga Papapá, dois papapá, tê-tê-tê-tê-tê Chão viola vai Suiga Vai, Tiago Viola E os caras de saia A voz do batidão Tiago Viola E os caras de saia Oh, ressaca do carai Bebe mais Oh, ressaca do carai Bebe mais Oh, ressaca do carai Bebe mais Oh, ressaca do carai Aí o palco quebrou Aí o palco quebrou Aí o palco quebrou Quando cheguei em casa Ela gritou morreu Aí o palco quebrou Aí o palco quebrou Quando cheguei em casa Ela gritou morreu Na voz do batidão Oh, ressaca do carai Bebe mais Oh, ressaca do carai Bebe mais Oh, ressaca do carai Bebe mais Oh, ressaca do carai Sui, sui, sui Sui, sui Sai, saia Sui, sui, sui Bruno C. Deus Ressaca do carai Bebe mais Oh, ressaca do carai Bebe mais Oh, ressaca do carai É sacado, caralho Tiago Viola, os caras de saia Suí, suí Se joga Tiago Viola e os caras de saia A voz do batidão E aí pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que essa gata tá fazendo E aí pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo E aí pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo A brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando e o bumbum balançando Alô MCDL, que audácia, esse é só recebe pouco Tiago Fiola, os cara de saia, a voz do batidão E ai pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que essa gata tá fazendo E ai pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo Abrando e fechando e o bumbum balançando Abrando e fechando, e o bumbum balançando Abrando e fechando, e o bumbum balançando E aí pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que essa gata tá fazendo E aí pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo E aí pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo Abrando e fechando, e o bumbum balançando Abrando e fechando, e o bumbum balançando Tiago Viola e os caras de saia Bá, 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 bá Eu vou colocar, vou colocar, vou colocar Moça! Eu vou colocar, vou colocar com força Pei, pei, pei Já Viola Bruno C10 de Zorima Max Você só tem cara, mas sei que você não é boba Você só tem cara, mas sei que você não é boba No baile, falta o lance, faz várias coisa, Luca No baile, falta o lance, faz várias coisa, Luca Você só tem cara, mas sei que você não é boba Você só tem cara, mas sei que você não é boba No baile, falta o lance, faz várias coisa, Luca No baile, falta o lance, faz várias coisa, Luca Eu vou colocar, vou colocar com força, vou colocar, vou colocar, vou colocar moça Eu vou colocar, vou colocar com força, vou colocar de bora O metendo, metendo, tendo Sua, sua O metendo, metendo, tendo O metendo, metendo, tendo Pei, 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 pei Tiago Viola A voz do batidão Suinga Se joga na tela Pei, 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 pei Tiago Viola A voz do batidão Suinga O viola que vai lançar 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 Muito prepara aí novinha Vem fazendo aquecimento Balança, remexe o corpo nessa onda do momento A pegada é segura pra tocar no paredão Vem fazendo essa dancinha Com uma voz do batidão Todo mundo fazendo aqui comigo Levante o paredão Abra a mala do som, meu irmão Quero ver todo mundo aqui com o Tiago Viola, véi Então balança, balança, vai Tá bom demais Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Balança, balança, vai Tá bom demais Pra frente, pra trás Pula sai do chão Pula sai do chão, toma a voz do batidão Tiago Viola, os caras de saia Amistade e importados O Viola que vai lançar 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 Então prepara aí novinha, vem fazendo aquecimento Balança, remexe o corpo nessa onda do momento A pegada é segura pra tocar no paredão Vem fazendo essa dancinha com uma festa do batidão Todo mundo fazendo com a gente assim ó Abre os bracinhos, abre os bracinhos assim ó Então balança, balança vai, tá bom demais Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Balança, balança vai, tá bom demais Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Balança, balança vai, tá bom demais Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Balança, balança vai, tá bom demais Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Balança, balança, vai, tá bom demais Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Balança, balança, vai, tá bom demais Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Ei, 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 ei Tiago Viola, a voz do batidão Suinga, se joga, maratela Tiago Viola e os caras de saia Ô novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Viola que te chama o desafio foi lançado Pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão embaixo Olha menina, tudo a se exibindo Nesse momento faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo Tiago Viola, a voz do batistão Vocês não ouviu? Então tome nota O 9A do Popo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O viola que te chama o desafio foi lançado Daquelas que vão em cima, daquelas que vão embaixo Daquelas que vão embaixo Olha a menina, tudo assim exibindo Isso é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Nesse momento faz o que eu te pedi, vai contraindo Contraindo, 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 contraindo A voz do batidão, os caras de saia Suiga, se joga na tela Tiago e Viola, os caras de saia Suiga, se joga, martela Tá de xoxinho, bem coladinho, tá bem safada, descaradinho Tá de xoxinho, bem coladinho, tá bem safada, descaradinho Tá de xoxinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de xoxinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de causar o seu xoxinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam É, é, é Não tô nem aí, tô afim de olhar Olha pô, para a bunda, olha pô, para a bunda, olha pô, para a bunda Vem, vem, vem Suiga, se joga Olha pô, para a bunda, olha pô, para a bunda, olha pô, para a bunda Bruno C. 10 de Zorima Norte C. 10 de Zorima Norte Olha pô, para a bunda, olha pô, para a bunda, olha pô, para a bunda Vem, mãe Vem, vem, mãe Ha, ha, ha Tira de rosa E os caras de saia Aposto, partida Tá de xoxinho, bem coladinho Tá bem safada, descaradinho Tá de xoxinho, bem coladinho Tá bem safada, descaradinho Tá de xoxinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de xoxinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de causar o seu xoxinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam Elas gostam É, é, é Não tô nem aí, tô afim de olhar Olha pô, para a bunda Vem, vem, vem Não se chora Olha pô, para a bunda Olha pô, para a bunda Olha pô, para a bunda Não voltas por uma batidão Mas elas gostam de causar, com seu sortinho Muitos acham até vulgar, o seu perfil Elas gostam, elas gostam É, 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 não tô nem aí, tô afim de olhar Olha pô para a bunda, olha pô para a bunda, olha pô para a bunda, vem, 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 chuega, se joga Olha pô para a bunda, olha pô para a bunda, olha pô para a bunda, vem, vem com viola, vem com viola Tinha viola, e os caras saíram, a voz do patilão Tiago Viola e os caras de saia A voz do batidão Ela tá com qual? Suinga, se joga, matela Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa e a moça tá bem agitada Vixe, ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulitinho na boca e a moça tá bem agitada Vixe, ela tá com doce, ela tá com bala 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 Tiago Viola e os caras de saia A voz do batidão Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa e a moça tá bem agitada Vixe, ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulitinho na boca e a moça tá bem agitada Vixe, ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Catuaba tá na mesa, a moça só bebe água Catuaba tá na mesa e ela tá bem agitada Vixe, ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com pirulitinho na boca E a moça tá bem agitada, ela tá com doce Ela tá com bala Os caras de Sarah, Thiago Viola Michael Torres, MD Bruno Cedes, de Jerima Norte Potência sem limites Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa e a moça tá bem agitada Vixe, ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulitinho na boca e a moça tá bem agitada Vixe, ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa e a moça tá bem agitada Ela tá com doce, ela dá pra se Ela tá com bala, MD, ela tá com doce Ela tá com bala MD Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala, Michael Douglas oto ability, robô É papel Swing A voz do batidão Tiago Viola Aqui é pressão A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga no baile só pensa em dançar E tá que mina maluca Se eu ainda se joga Desce tequila pra ela, ela desce Pumbo no chão Desce tequila pra ela, ela desce Pumbo no chão Combinação perfeita, só tequila com limão Desce tequila pra ela, ela desce Pumbo no chão Desce tequila pra ela, ela desce Pumbo no chão Combinação perfeita, só tequila com limão Combinação de vida, só tem que ir lá com o limão Suriga, se joga Tchau, viola Bruno Zedeto, Surina Norte Potência sem limites Suriga, se joga Marta pela A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga no baile, só pensa em dançar E tá aqui, mina maluca Suriga, suriga Desce tequila pra ela, ela desce com o puno no chão Desce tequila pra ela, ela desce com o puno no chão Combinação perfeita, só tequila com o limão Desce tequila pra ela, ela desce com o puno no chão Desce tequila pra ela, ela desce com o puno no chão Combinação perfeita, só tequila com o limão Combinação perfeita, só tequila com o limão Combina, samba e frita, só tequila com limão Desce tequila pra ela, ela desce Pumbu no chão, Tiago Viola Os caras de Saga, tu mal, professores Contra isso Sete, sete, nove, oito, 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 sete Cinquenta e sete, anistene e borrados Tiago Viola e os caras de Saga, a voz do batidão Hoje tá tudo favorável no bolso, já tá suave na mesa Já tá meu combo lá fora, já tá minha nova Essa menina, tá chamando atenção Quando ela passa geral, fica a gama Que putaria da porra, uma na frente, a outra atrás Deixa o Cicco pegar fogo, cê tá no colinho do pai Vai, vai, vai Sarra em cima, sarra em baixo, cê tá no colinho do pai Senta, 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 porra, senta, senta, vai caralho Senta, 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 porra, senta, senta, vai caralho Senta, 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 porra, senta, senta, vai calar Senta, 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 porra, senta, senta, vai calar Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colinho do pai Os caras de saia A voz do batidão Sou Aristêncio Hoje tá tudo favorável no bolso, já tá suave na mesa Já tá meu combo lá fora, já tá minha nova Essa menina tá chamando atenção Quando ela passa geral, fica a gama Que putaria da porra, uma na frente, a outra atrás Deixa o ciclo pegar fogo, cê tá no colinho do pai Vai, vai, vai Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colinho do pai Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colinho do pai Senta, 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 porra, senta, senta, vai calar Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colinho do pai Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colinho do pai Tiago Viola, os caras de céu, a voz do batidão